Hit the Road em terceiro na ponta, firme, Perfect Storm, lá por dentro o Palpite Infeliz em segundo, cruza uma faixa final Primeiro para Perfect Storm, segundo para Palpite Infeliz, é parelha da família Mineto Depois, Hit the Road, Runes, G Elite Até a última colocação para Batman, o resultado do nono páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, não somos a vitória